A minha sua filha não correu, caralho Beijo, 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 beijo Beijinho, beijo Todo dia tem um beijo Na televisão O galã beijar a mocinha A netinha, o vovô Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Lado Beijo Beijão Beijo 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 Çap Beijo Beijo Pega a fraldinha O primeiro beijo sempre No beijo lembrando No beijo também No beijo bem Todo mundo comigo agora T Type Lá-la-lá Lá-lá Lá-lá Lá-lá-lá Lá-lá Lá-lá Lá Lá, 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 Beijos, 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 beijos... Beijo, beijos, beijos... É tão bom Que linda! Obrigada! Olha, eu sei que você é uma criança, não é verdade?